Eu sou o Gus Durazo e nós estamos começando mais um escape na cidade, hoje nós estamos na 23 de maio, sentido aeroporto, lá atrás é o centro e para frente é a zona sul, aeroporto, aqui vão ter várias saídas que vão levar a gente para a Paulista, para a Climação e tal, lá na frente tem o túnel Ayrton Senna que leva a gente para o Morumbi, aqui é uma via bem movimentada, São Paulo, aqui é difícil corredor, aqui é bem apertado, principalmente nessa parte que a gente está, você vê que aqui nós temos 5 pistas, entrou na minha frente, portamos para cá, queria agradecer a todos os inscritos cada vez mais, estamos conquistando aí, estamos chegando na GoPro, é legal todo mundo aí, favoritar, dar joinha, curte o vídeo, para os seus inscritos poderem ver a gente fazer aquele negócio de cadeia, que é legal na mídia social, mandar um abraço para os outros motofilmadores que me apoiam aí, queria dizer que a ajuda dele está sendo essencial no sucesso do canal, e vocês todos que assistem tem paciência de ver, muito obrigado. aqui já é o corredor clássico, que é o corredor que eu sempre quero mostrar para vocês nas filmagens, muitas vezes eu não consigo, basta ligar a câmera o corredor some, espero que ele tenha com bateria ainda para filmar esse corredor, cara, é isso aí ó, é um corredor, a qualquer momento o cara pode virar, abrir a porta, pode entrar na tua frente, a moto da sua frente pode parar, é assim, esse é o corredor, obrigado, esse é o corredor, e a Harley Davidson, que é o objetivo aqui do meu canal, mostrar como se comporta uma Harley Davidson no trânsito de São Paulo, você vê que ela vai bem, a minha moto é uma Dyna Superglide Custom, meu nome é Gans Durazo, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, é um prazer, espero que veja os outros, espero que esteja gostando, e esse é o objetivo do meu canal, mostrar como se comporta uma Harley Davidson no trânsito de São Paulo, e eu gosto de frisar isso, não tenho pretensão de ser melhor e nem pior que ninguém, só quero mostrar uma Harley Davidson, queria mandar um abraço para Carlos Gonzalez, e para a grandona dele, mando um abraço para Lucas, mando um abraço para o Blog BSB, e todos os inscritos, de Jerinho, Omar, para o meu amigo Betão, o único brother da turma aí, que é meu brother de infância na real, que está assistindo meus vídeos, os outros dão risada, falam, ah, não gosta de mato, não sei o que lá, Betão não, Betão assiste, valeu Betão, olha aí, está fechando, vai falar, mano, às vezes, está vendo, o cara faz de sacanagem, às vezes o cara não vê, o cara não vê, às vezes o cara não vê, mas aquele cara, vocês não viram, mas ele estava mexendo no celular, estava mandando mensaginha no celular, estava mandando mensaginha, o facilão, aí fode a gente, olha o taxista, está vendo, entrou, não deu seta, entrou, foda-se, aí depois se desculpa, e tudo bem, beleza, se desculpou, viu, que fez merda, a questão não é essa, mas assim, e se esse cara aí da frente não estivesse esperto? Não estou falando que a gente está certo, está ligado, de andar no corredor, mas pode, a lei permite, então foda-se, então a gente pode, então, está ligado, não vem, o foda é que vocês que estão no carro, desculpa falar, vocês ficam putos, porque vocês não conseguem andar, e a gente anda, a gente consegue sair de casa meia hora antes da reunião, e chegar na reunião, vocês tem que sair quatro horas antes, aí vocês ficam putos, aí vocês vão falar que motoqueiro é tudo filho da puta, quer fechar a gente, aqui por exemplo, aqui não dá para passar, não tem jeito, desculpa o desabafo, porque tem horas que você tem que falar, está ligado? não tem certo e errado, ninguém é certo e ninguém é errado, está todo mundo aqui no mesmo barco, então um respeita o outro, o outro respeita o outro, entendeu? Também tem muito motoqueiro aí, que faz meta para caralho, que passa 400 por hora no meio da coisa, e não quer nem saber de ninguém, também não acho certo, mas cada um faz o que acha certo, cada um faz o que quiser. aqui estamos na 23 de maio, já estamos quase chegando no destino, você vê, aqui já abriu, aqui virou três pistas, está tranquilo, bem tranquilo, então, para quem não conhecia, essa é a 23 de maio, que ela vai mudando de nome, aqui por exemplo, já chama Moreira Guimarães, aí lá na frente, ela vira o Astolo Luiz, aí vira Interlagos, lá na frente, ela vai em uma avenidora só, ela vai mudando de nome, mas a famosa 23 de maio, Moreira Guimarães aqui, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, visite meu canal, inscreva-se, passa aí para a galera, você sabe se o cara curte, passa para o cara ver, visite o vídeo aí, que está do lado direito, e é isso aí, isso foi mais um escape na cidade, rumo a GoPro, e é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço para todo mundo que assistiu, muito obrigado, valeu!